O assunto de hoje é um assunto que passa, obviamente, pela questão do amor, porque o Seminário 8 fala sobre amor, transferências, sobre transferência e essas coisas todas aí. Então, o que está rolando? Estamos no Seminário 8, você pode seguir também lá usando o Lacaniano, que é um bom livro de resumos do Seminário do Lacan e que mais tem o livro também, o Diabo Apaixonado, que é o que dá o famoso queboi, uma frase muito famosa para os lacanianos e esse material todo você encontra lá no meu canal do Telegram, Saulo Durs Ferreira Psi, você pode ir lá, você clica, vai em arquivos e aí você tem acesso. Bom, então a gente está aqui tentando entender um pouco para onde caminha a proposta do Lacan do Seminário e ele está falando sobre a questão de transferência e isso sempre esbarra na questão, por exemplo, Freud fala que em última instância a psicanálise é uma cura pelo amor, as formas de já fazer referência a isso e quando você pega o caso Dora, o caso Dora é um caso muito interessante para pensar a questão da transferência de forma mais contundente, aí que Freud começa a ter o grande que, opa, precisamos pensar aqui, né? O caso Dora, para quem não sabe ou quem não lembra, é o famoso caso em que ela vai encaminhada para Freud pelo pai de Dora, que meio que é do pai, ele diz assim, ó, tira umas coisas da cabeça da minha filha aí, porque ela está com um certo comportamento aí e, enfim, no fim das contas, o comportamento tem a ver que ela sabia de um suposto envolvimento do pai com a senhora cá e ela meio que quer que ele pare de ter esse envolvimento. Mas a história é muito legal, né? Porque o pai não se interessa mais pela esposa, que o Freud vai dizer que tinha ali uma psicose da dona de casa, ou seja, ela só queria ficar arrumando a casa, limpando a casa, não queria saber do marido e aí o marido sempre muito, ele ficava doente direto do pai da Dora, né? Então ele tinha que ir para as montanhas para se recuperar e lá nas montanhas morava o casal cá. E o casal cá, a esposa do senhor cá, a senhora cá era muito preocupada, muito disponível e uma vez até ele quis se matar no meio da floresta e ela foi atrás dele e depois eles voltaram suados nessa tentativa de suicídio que ela conseguiu salvar. Enquanto o pai de Dora estava lá com a senhora cá tentando se matar e ela tentando salvar ele, essas coisas, o senhor cá investia na Dora. Então o senhor cá ficava ali cheio de graça com ela, né? Teve lá uma passagem que ia ter uma parada na rua e aí o senhor cá chama a Dora para assistir da loja dele, vamos assistir aqui comigo. E então ele dispensa todos os funcionários, fecha as portas e meio que dá uma encostada ali nela e tem um certo, opa, né? Uma certa coisa estranha ali que acontece enfim, e vai chegar uma hora em que não vai mais ser sustentado isso, né? Então Dora aí claramente, a gente pensando no Ed, quando ela começa ali com o pai desloca para o senhor cá e depois começa a deslocar para a Freud Freud inclusive fala dessa passagem, né? Que ela relata o cheiro de fumaça no sonho e o Freud fala, posso ter certeza de que ela fazia isso, fazer uma referência ao pai e ao senhor cá, que são dois fumantes e provavelmente a mim e com certeza ela deve desejar me beijar durante uma sessão e a coisa vai por aí. Então é nesse nível, né? E claro, a questão da transferência tem a ver com esse certo deslocamento tem a ver com uma atualização de uma relação importante de amor com uma pessoa que você acaba depositando na figura do analista e Freud meio que percebe o que está acontecendo, mas não intervém a tempo ele já tem efeito de intervenção, ele deveria ter interpretado antes de que a repetição acontecesse e o que acontece é o que a Dora fez com os outros, os abandonou ele já tem ali uma vingança com relação a eles e é interessante que meses depois ela volta e ela volta porque ela está com um problema no rosto dá um tipo de paralisia e aí o Freud diz que ela voltou justamente no momento em que Freud tinha saído num jornal que provavelmente ela viu esse jornal e foi como uma bufetada ter revisto ali Freud então essa paralisia teria a ver com isso enfim, todas essas coisas para chegar na questão do amor como o amor sempre permeia as relações e o amor sempre dá maus entendidos por isso que eu sempre faço postagens dizendo assim vamos falhar de amor, falhando de amor essas coisas porque sabemos que quem vai se aventurar nessa tarefa de amar você vai de alguma forma provavelmente falhar não entendo isso como pessimismo mas talvez no sentido de que você vai ter sua concepção de amor ou outro numa outra forma de se sentir amado vai ter um desencontro aí por mais que eu tenha pessoas próximas, amigos, assim conhecidos que falam que o amor é isso sim, é tal coisa mas eu acho que uma coisa interessante e que o Lacan traz nesse começo aqui do seminário é justamente um engano que vai acontecer lembrando aqui que ele faz uma retomada ao banquete do Platão por isso que é o outro texto que está lá você entra no grupo do Telegram você tem acesso ao banquete do Platão você tem ali os vários gregos ali falando sobre amor e você tem então o elogio ao amor um dia após estão tudo de ressaca estão bebendo vinho ali falando sobre amor e vai ser proposto um tema para falarem sobre e o tema que é escolhido é o amor e nessa escolha o primeiro a falar vai ser Fedro o Fedro fala sobre o amor como o mais antigo dos deuses e ali você tem Platão, o livro do Platão falando dessa história uma história foi contada para um, para outro e chega para Platão e aparece ali no escrito e você tem, acho que, e fala na ideia de Fedro que o amor é o mais antigo dos deuses e chega na ideia da fórmula da metáfora do amor e essa metáfora do amor a gente tem se ocupado aqui nas últimas três ou quatro semanas onde se produz o amor, a metáfora do amor e a metáfora do amor tem a ver com uma passagem do lugar de amado para amante é isso que está sendo colocado e pensando na questão do falar falhando de amor que eu coloquei para vocês na semana passada nós falávamos de um trecho que é aquela mão que vai em direção ao fruto e essa mão que vai em direção ao fruto o que vai acontecer se por acaso essa mão vai em direção ao fruto do outro lado da árvore, do muro uma outra mão também alcança o fruto e esse aqui achando que encontrar um objeto específico ali esse aqui achando que encontrar um objeto que encontram são dois procurantes são dois buscantes são dois amantes, encontro de amantes e aí vem toda a complicação da coisa por quê? seria muito mais fácil se a mão que alcança o fruto encontrasse o fruto só que o fruto ficaria no lugar de objeto e quando você pensa nesse encontro você encontra outro lugar de sujeito um lugar de amante em ação ali que também está em busca do fruto e encontrou o quê? encontrou o amante isso daí complica quando eu falo vamos falhar de amor e é falhando de amor porque é justamente isso você vai nessa via de uma forma de amar mas o outro também está ali amando e como é que se o outro pelo menos ficasse no lugar de objeto seria mais fácil seria mais pobre talvez por um lado mas por outro lado seria mais fácil que aí você cai naquela forma um pouco perversa de coesificar o outro de reduzir o outro de reduzir o outro a uma parte e assim você poder ter um encontro de fato porque se a gente for pensar aproveitando aqui brevemente uma ideia que tem no seminário 11 que é os conceitos fundamentais os quatro conceitos fundamentais e traz uma ideia de TK automaton que sempre tem ali o encontro um encontro marcado com o real e quando você vai se encontrar com o real justamente ele que não está lá e justamente por não estar lá tem uma mancada tem um desencontro que tem a ver com o TK e justamente por não encontrar tem uma constante busca o automático da coisa então fica nesse processo então por um lado nós ficamos aí na sofrência de ficar querendo amar amando e não encontrando o objeto a ser amado exatamente porque o outro também está amando então nós perdemos nisso mas por outro lado ganhamos na riqueza de uma busca constante então o que é melhor ficar nessa busca constante ou a coisa se cessar e aí seria os projetos e aí tem os projetos aí dois caminhos a princípio para se pensar que eu coloquei até na postagem que é se o amor é cativeiro uma ideia do Shakespeare ou se o amor é um pássaro pousado na ponta do dedo fica uma ideia do Rubem Alves e temos aí uma situação interessante até eu achei curioso uma das pessoas comentou assim eu achei muito legal o amor começa com um pássaro pousado na ponta do dedo a pessoa colocou borboleta mas a ideia é esquece o amor começa com um pássaro pousado na ponta do dedo mas depois vira um cativeiro então acho que isso é legal pensar nessas formas como é que vocês aí entendem essa questão por que isso é importante? não só pensar na questão do amor enquanto essa coisa que falamos e tentamos amar por aí mas pensar na questão da clínica como é que já que está falando de transferência transferência tem a ver com o amor e a princípio para se colocar ali o amor se produz em uma metáfora a metáfora da passagem de amado para amante então como é que isso se daria na clínica e lembrando o Lacan traz os exemplos o que seria essa passagem traz ali Orfeu na verdade isso já está no texto do Fedro traz Orfeu e diz Orfeu não porque ele foi só atrás de um espectro traz ali Alceste que topa morrer no lugar do marido e traz também Pátroclo e Aquiles e fala que ali está essa produção da metáfora do amor porque tem uma substituição diferente de uma substituição ao pé da letra que acontece com Alceste que morre no lugar do cara e depois ela tem um prêmio por isso quando você fala da morte do Aquiles ele não quer nada em troca a não ser ir atrás do seu ex amante que agora se torna o amado e que ele vai atrás então ali tem uma passagem interessante seguindo para cá nós chegamos no capítulo 4 chamada Psicologia do Rico e na Psicologia do Rico deixa eu seguir aqui olha só estava rolando aqui nem apareceu no texto Psicologia do Rico se eu estou atendendo presencialmente presencialmente também então na Psicologia do Rico nós falamos no último encontro da parte 1 0 e 1 e eu vou fazer um comentário aqui da parte 2 que é bem legal viu é muito legal porque a Psicologia do Rico acha que pode comprar o amor e é aí que o Lacan essa parte aqui é bem tranquila de entender por isso que o Lacan não segura muito aqui em cima e quando você vai para o para o Lacaniana do Mustafari também não segura muita coisa em cima disso mas vamos pegar algumas coisas aqui que nos interessam lembrando então o discurso de Pausanias o Pausanias enquanto Fedro pensa no amor como o mais antigo dos deuses Pausanias vai pensar que são dois tipos ele fala assim ah não se trata de um mas sim de dois então uma uma mais mais jovem uma mais velha uma mais vulgar e outra mais celestial coisa assim que são as chamadas Afrodite 1 e 2 né Afrodite Urano e Afrodite que ele vai chamar não lembro aqui o nome daqui a pouco eu acho bom eu vou começar aqui na parte 2 no parágrafo 5 da parte 2 diz aqui embaixo Afrodite Pandemia isso obrigado a outra né Pandemia o parágrafo 5 diz assim eis o tema em torno do qual se desenvolve o discurso de Pausanias ao contrário do discurso de Fedro que é um discurso mitomano no sentido próprio um discurso sobre o mito o de Pausanias é um discurso do sociólogo ou melhor pois isso seria exagerado de observador da sociedade eu não sei porque colocou o contrário porque eu acho que o contrário não necessariamente é o sociológico mas tudo bem legal pensar isso no nosso discurso capitalista põe aí põe aí o jeito que você pensa vai ser bacana o pessoal vai lendo aparentemente tudo se baseia na diversidade de posições do mundo grego quanto ao amor superior que é Afrodite Urânia e os mais vigorosos também e também que tem mais espíritos que são Agatóia a perfeição que sabem quem sabe isto é entre as pessoas colocadas no mesmo nível por sua capacidade os homens que a gente compra os costumes nos diz Pausanias eu não preciso disso eu preciso do oitavo parágrafo se alguém tiver alguma coisa antes lembre-se eu faço pulos aqui porque senão seria um tempo muito grande para falar dos seminários não temos pressa mas também temos todo o tempo do mundo então aqui nas minhas anotações eu gravei uma sequência toda grifada então isso significa que são os costumes passados então o oitavo parágrafo dessa parte 2 diz assim durante toda a sua página a ambiguidade é singularmente sustentada onde se situa a virtude a função daquele que escolhe pois da mesma forma aquele que é amado ainda que Pausanias o queira um pouquinho mais que uma criança já capaz de algum discernimento é mesmo assim dos dois o que menos sabe o menos capaz de julgar a virtude daquilo que se pode chamar a relação proveitosa entre os dois então aquele que é amado é esse aqui é mesmo dos dois o que menos sabe o menos capaz de julgar é aí que está o que é deixado para uma prova ambígua entre os dois esta virtude está igualmente no amante então o amado é o mais aqui capaz de julgar o que menos sabe e o amante aqui a saber do modo pelo qual a sua escolha se dirige segundo aquilo que ele vai buscar no amado o que ele vai buscar no amado é aquilo é algo para lidar ambos vão se encontrar nesse ponto que ele chama em algum lugar de ponto de encontro do discurso onde terá lugar a conjunção a coincidência de que se trata isso então esse encontro aí de amado e amante um sendo o que menos sabe e o outro que sabe o que está querendo oferecer para o seu amado trata-se de uma troca então vamos lá amante e amado uma relação de troca o primeiro como traduziu Robin no texto da coleção Boudet Robain se mostra capaz de uma contribuição cujo objeto é a inteligência a fronésis e o conjunto do campo de méritos a arite o segundo precisa ganhar no sentido da educação e em geral do saber a paideia e a sofia eles vão se encontrar aqui e em seu dizer constituir o par de associação do nível mais elevado é no plano de uma aquisição de um proveito de um adquirir de uma posse que se vai produzir o encontro desse par o encontro de uma posse que vai se produzir o encontro desse par que articulará para sempre esse amor dito superior esse amor que mesmo quando tivermos um dos seus parceiros será chamado pelo século seguinte de amor platônico muito bem vamos ver aqui então então ele está falando desse encontro que o amado é o que sabe menos o amante é aquele que sabe o que quer oferecer tem aí uma questão de uma troca vai falar desse par e se tem a ver nesse encontro com uma aquisição muito bem e aí ele vai chegar finalmente no parágrafo 12 precisamos ver alguns parágrafos aí o que é a psicologia do rico quanto mais avançarem nesse texto mais verão afirmado o que lhes indiquei em meu discurso da última vez a saber a psicologia do rico o rico existia antes do burguês então vamos falar de ricos aqui o rico existia antes do burguês mesmo na economia agrícola ainda não origem dos tempos não, desculpa mesmo na economia agrícola ainda mais primitiva o rico já existe ele existe se manifesta desde a origem dos tempos quando mais não seja pelo seguinte cujo caráter primordial lemos nas manifestações periódicas sobre o modo de festas ou seja o gasto de luxo é este o primeiro dever do rico nas sociedades primitivas o gasto de luxo boa noite aí e aí olha só é bastante curioso que à medida que as sociedades evoluem este dever pareça passar a um plano senão secundário ao menos clandestino mas a psicologia do rico parece se basear inteiramente nisso que na sua relação com o outro é do valor que se trata veja aí na psicologia do rico se baseia inteiramente nisso é do valor que se trata trata-se daquilo que se pode avaliar segundo maneiras explícitas de comparação e escala daquilo que se compara numa competição aberta que é propriamente falando a posse de bens então acho que é muito legal pensar por aí mas também pensar que quando você psicologiza a psicanálise muitas vezes você acaba fazendo isso daqui porque ó deixa eu não vou achar mas é uma frase como é que chama ele ai cara eu vou ter o branco do nome dele da frase dele aquele lá peraí peraí como é que chama ai poeta vamos por partes aqui não acho esqueci caramba como é que chama aquele poeta ali lá do é Mato Grosso Mato Grosso do Sul esqueci ah Manuel não é Manuel ah não é tudo bem vai depois eu tento achar aqui ai eu volto então isso daqui de comparação em escala é bem interessante que isso é uma certa psicologização da da psicanálise e que muitas vezes você tem aquela coisa da psicometria né de colocar as pessoas dentro de enquadres diagnósticos muito rígidos de muitas vezes atribuir né tudo nossas questões a aspectos cerebrais começa com que letra foi não peraí não é possível tem que lembrar o nome dele né não lembro não lembro nossa Manoel de Barros yes Manoel de Barros Manoel de Barros Manoel de Barros não vou achar tudo bem depois eu acho tem os livros aí lá embaixo é legal né o lápis dos outros galera esse diverge tudo bem mas aí vamos seguir eu estou bem você trata-se trata-se da posse do amado porque esse é o bom fundo o tema o tema aqui é Crestos e que uma vida não será bastante para valorizar igualmente alguns anos depois nesse banquete sabendo o zito para a comédia de Aristófanes Pausanias irá um pouco mais longe com Agatão que é aqui preciosamente as vistas de todos o bem amado ainda que já há algum tempo tenha que chamei de barba no queixo o termo que tem aqui toda a sua importância depois Agatão tem 30 anos e acaba de ganhar o prêmio no concurso de tragédias Pausanias alguns anos mais tarde aparecerá com ele no que Aristófanes chama de domínio dos bem-aventurados a saber um lugar afastado não apenas no campo mas numa região distante não é o Tahiti mas a Macedônia onde ele irá permanecer enquanto ele garantir a insegurança o ideal de Pausanias em matéria de amor é a capitalização olha só protegida o depósito em cofre daquilo que lhe pertence por direito como sendo que ele soube discernir e que é capaz de valorizar e aí aproveitando que eu falo aqui do cofre ele vai chegar na parte é já aqui não é é não digo que não haja sequelas deste personagem tal como se entrevemos no discurso platônico nesse outro tipo que eles vão designar rapidamente porque está na extremidade dessa cadeia aí vejam só desse vocês pensam conhece gente assim assim não trata-se de alguém que encontrei não em análise eu não lhes falaria disso você não fala numa aula num seminário sobre um paciente obviamente então é de uma pessoa que encontrei com bastante frequência para que ele me abrisse o que lhe servia de coração este personagem é realmente conhecido e conhecido por ter um sentimento vivo dos limites impostos precisamente no amor pelo que constitui a posição do rico era um homem excessivamente rico tinha e na metáfora cofres e cofres repletos de diamante porque nunca se sabe o que pode acontecer isso foi logo depois da guerra e todo o planeta podia pegar fogo era um rico calvinista peço desculpa aqui para quem for dessa religião não penso que seja privilegiado do calvinismo fazer ricos mas é importante dar essa indicação pois pode-se observar ainda assim que a teologia calvinista teve esse efeito de fazer aparecer como um dos elementos de adjeção moral que é nesta terra que Deus acumula de bens aqueles a quem é o calvinismo autoriza e apoia pessoas a acumularem bens lembrando que antes colocava-se que não a gente tem que ser pobre miserável e aí João Calvino fala assim peraí como assim e faz uma proposta lembra disso eu tive isso na aula que aula que era essa terceira série não não lembro agora professor Rodrigo não eu estou já no ginásio não lembro também não lembro não lembro lembrei da Manoel de Barros que me falaram mas não lembro não lembro a história que ele fala do pastro e também não lembro que semestre que foi que série que foi mas vamos lá mas veja só continuem aqui num outro lugar também talvez mas começando por essa terra acreditar que a observância dos mandamentos divinos tenha por fruto o sucesso terrestre não deixou de ser fecunda em todas as espécies de empreendimentos tá bom de memória hein é mas essa melhor começou o doutorado tá no inferno já seja como for o calvinista em questão trata a ordem dos méritos que adquirem na terra para o mundo futuro exatamente no registro da página de uma contabilidade adquirido em tal dia e todas as suas ações eram dirigidas no sentido de adquirir para além um cofre forte bem recheado então aqui é o ponto que eu falo que o Lacan estudar Lacan é ir com a avó na 25 de março ou com alguma tia que gosta de quinquilharias porque ele vai entrar em todas as portinhas e realmente ver o que tem dentro então ele fala aqui desse amigo que era o rico calvinista que ele podia só ter dito assim e todas as suas ações eram dirigidas no sentido de adquirir para além um cofre forte bem recheado podia ter dito isso mas por que dizer isso se eu posso entrar na lojinha de miçangas e ver todos os tipos de miçangas que tem ali para na sequência passar na loja de prata e depois passar ali sei lá em qual loja bom fazendo essa digressão eu quero parecer contar um apólogo fácil demais mas é impossível não completar este quadro com um desenho do que foi seu destino matrimonial olha só esse cara calvinista com seus cofres cheios e cheios de dinheiro e que entendia que o amor tem a ver com ter um cofre bem recheado tem a ver com posse do amado por enquanto aqui a gente está montando o raciocínio que vai mais para o lado do Shakespeare o raciocínio do amor tem a ver com cativeiro fazendo essa então um dia olha só olha essa história que legal um dia ele atropelou não é legal que ele atropelou mas é legal que vai acontecer depois mas não tudo depois porque depois fica ruim também mas tem uma parte que é legal um dia um dia ele atropelou alguém na rua com os para-choques de seu enorme automóvel embora dirigisse sempre com perfeita prudência a pessoa atropelada sobressaltou-se era bonita era filha de porteiro olha só o que não é de modo algum impossível quando se é bonita ela recebeu com frieza suas desculpas com mais frieza suas propostas de modernização e com mais frieza ainda seus convites para ele jantar juntos recusa 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 e recusa então nós sabemos o quanto é atrativo a recusa esse cara que pode ter tudo ele pode ter tudo mas tem uma lá que diz assim não eu não quero seu dinheiro não quero desculpa eu não quero um jantar eu não quero nada muito bem em suma a medida que para ele mais se levava dificuldade de acesso a seu objeto milagrosamente encontrado sua noção crescia em seu espírito ele dizia a si mesmo que se tratava ali de um verdadeiro valor afinal ela não quer nada isso sim é um verdadeiro valor tudo isso o levou ao casamento só que aí vem aquela coisa e é hora que parece que o amor vira cativeiro que eu já disse nós sempre nos relacionamos com a mesma pessoa em corpos diferentes que pode ser super questionado obviamente porque eu falo muito com algumas piadas no meio mas ainda assim eu acho que tem muita verdade nisso nós sempre estamos com a mesma pessoa em corpos diferentes ou a outra hipótese é que não é que a gente é azarado é que nós transformamos todas as pessoas no mesmo e também sofremos o efeito somos transformados no mesmo de alguém mas para não completar muito vamos pensar de um lado só porque vem toda a complicação eu estou falando de uma coisa aqui mas vocês tem que lembrar da cena da árvore pegando o fruto e do outro lado alguém pegando também mas pensando desse lado só o quanto acaba transformando o outro na mesma estrutura assintomática de sempre do outro que nós nos relacionamos e aqui obviamente ele viu que tem um verdadeiro valor isso que ela fez que é recusar olha só e na sequência eles vão ao casamento então vamos ver o que vai rolar trata-se aí da mesma temática mas é exposta pelo discurso de pausantes este nos explica até que ponto o amor é um valor considerem um pouco nos dizer o amor ao amor perdoamos tudo se alguém para obter uma colocação no cargo público uma vantagem social qualquer se entregasse a menor das extravagâncias que admitimos quando se trata da relação entre um amante e aquele a quem ele ama seria desonrado seria culpado o que se pode chamar de baixeza moral ou seja quando é por alguém que você ama você oferece tudo para aquele que você não ama é a lei então coisas que você faz para quem você ama se fosse feito por alguém se você efetivamente tivesse que fazer o que tem que ser feito você seria taxado de nós então temos aí ao amor perdoamos tudo e vai dizer aqui é pois à medida que se ultrapassa a margem de alerta que podemos julgar o que é o amor olha só isso pertence ao mesmo registro de referência que levou o meu bom calvinista acumulador de bens e do merecimento a ter efetivamente durante algum tempo uma mulher amável e cobri-la naturalmente de joias olha só ele cobria a mulher de joias e todas as noites eram retiradas de seu corpo para serem recolocadas no cofre forte e depois a chegar ao resultado seguinte um dia ela se foi com o engenheiro que ganhava 50 mil francos por mês ele achou que ele pudesse se sustentar ali pelo fato de ter muito dinheiro e colocar todo esse dinheiro nela esse valor nela e tirar todas as noites e aí chegou um ali um engenheiro que ganhava 50 mil francos por mês e atomou o teu muito bem temos mais coisa mas eu vou pausar em pausâneas pausando em pausâneas que inclusive vai aparecer aqui pausâneas pausou pausaniou pausamenou pausâneas tendo feito a pausa está escrito aqui vou deixar para falar a parte mais complexa no próximo encontro para falar de cogera etc e tal porque eu vou encerrar aqui para reiniciar falando do curso diagnóstico psicanalítico porque nem só de lives gratuitas vive o homem precisamos também trabalhar e vender cursos então vou finalizar aqui continuamos semana que vem quem quiser aparecer aí vou encerrar e já vou começar para falar um pouco do curso do curso